Há mais de 15 anos, a polícia de uma cidade na Ucrânia foi chamada para investigar um caso muito incomum. Funcionários da Agência de Proteção da Criança da Cidade ficaram ultrajados com o comportamento do levantador de peso Yuri Akulov. Eles o acusaram de explorar a sua filha e tentar transformá-la em uma mutante. Quando tinha apenas 10 anos, Varya já era incrivelmente forte. Aos 4 anos de idade, ela participava de competições de levantamento de peso. 4 anos depois, ela alcançou um recorde mundial. A menina de 41 quilos conseguiu levantar mais de 90 quilos. Yuri sempre quis que sua filha se tornasse uma campeã em levantamento de peso. Quando ela tinha apenas duas semanas de vida, ele começou a treiná-la, amarrando porcas e parafusos em suas mãos. Quando Varya oficialmente se tornou a menina mais forte do mundo, seus pais começaram um show familiar para capitalizar com o título da filha. Logo, a garota ficou famosa. Muitas pessoas estavam dispostas a pagar ingresso para ver a menina levantando halteres, carregando seus pais no colo e até segurando uma plataforma com 10 homens adultos, mais de 600 quilos nas costas. O mais estranho era que Varya não tinha músculos enormes e parecia com uma menina normal. A força dela parecia vir de alguma fonte misteriosa. Teve até gente que acusou os pais dela de transformá-la em algum tipo de mutante, para que eles pudessem fazer dinheiro com seu show de horrores. A investigação da polícia sobre a família e seu show se estendeu por 12 anos. Durante esse tempo, Varya viajou por todo o globo e o espetáculo A Menina Hércules ficou famoso mundialmente. Aos 14 anos, ela conseguiu seu segundo recorde mundial, levantando mais de 295 quilos. No final, a polícia chegou à conclusão de que Yuri e sua esposa Lauris não tinham feito nada de errado. A filha deles era saudável e feliz e conseguiu tirar boas notas na escola, apesar de participar do show da família e em várias competições de levantamento de peso. Apesar de toda a sua fama, Varya decidiu encerrar a sua carreira no levantamento de peso, depois de terminar os seus estudos. Atualmente, ela trabalha como treinadora fitness. Aqueles que se lembram da menina Hércules ficam impressionados ao se depararem com o quão normal ela está atualmente. As informações são de FECT UA via não acredito. Imagens de reprodução. Edição NC Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto